Senhoras e senhores, voamos. Senhoras e senhores, o Espírito de Deus me move em mim, eu canto como a mim. Mas o Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. o Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, que nada me importará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Ai, tolce, 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 tolce.